É, meus amigos, fala sério, tá? Eu ia postar esse vídeo agora, mas eu vi que voltaram atrás. O que que tá acontecendo, meus amigos? O que que tá acontecendo? Eu vou colocar o trecho da live pra vocês verem o que realmente aconteceu na live de ontem. Mas, depois que eu vi que uma loja da Royal tava meio que precificando um ágio em cima da Super Meteor, exatamente. Super Meteor que teve preço congelado pela própria empresa aqui no Brasil. A loja pensou, eu não sei o que aconteceu, se foi um erro, né? É, é raro em todas as versões, né? Pode ser um erro em todas as versões, mas, enfim. O que que aconteceu? Fizeram, né, a postagem, que eu vou soltar pra vocês agora no vídeo, e a loja simplesmente voltou atrás. O que será que aconteceu, né, meus amigos? Por isso que eu falo pra vocês, todo o barulho na internet é válido, meus amigos. Tem que ser feito com ponderamento, tem que ser feito de forma civilizada. Ninguém leva a sério pessoas histéricas, meus amigos. Esquece. Vou mostrar pra vocês agora o que que aconteceu com o Americano de Araque. É um gigante no meio do segmento custom aqui no Brasil. É um gigante, é o maior canal do segmento custom. E eu dou os méritos total a ele. Então, olha só, Americano de Araque, parabéns pela sua postura. Ele fez um vídeo denunciando essa postura. Fez uma live denunciando essa postura. Falando pros inscritos, ó, toma cuidado, que loja tal. Então, meio que mostrando tudo. E eu mostrei na live também o que ele passou pros inscritos dele. Porque aqui, os inscritos aqui do Garage Notícias estão crescendo muito. Quando o segmento é custom, né? A galera tá chegando bastante. Se inscreve no canal. Então, eu peço pra que vocês se inscrevam. E acompanhem tudo o que rolou na live antes da loja mudar o site, tá? No final do vídeo, eu venho mostrar pra vocês como tá o site agora, beleza? Bora, fica com a live aí. Gente, na moral, o que eu vou mostrar pra vocês agora, é um pouco complicado, né? E isso que eu vou mostrar também, retrata muito bem como que nosso mercado brasileiro, ele tá enraizado nessa bendita dessa lei Ferrari. Que mesmo quando a empresa congela os preços, os caras cagam. Os donos da loja cagam. Não tão nem aí. Essa é a verdade. E por isso que eu falo pra vocês que determinadas lojas não comprem, não recomendo que comprem. Não caiam na precificação abusiva. Se a empresa tá falando que não vai aumentar o preço, por que que a loja, de uma forma tão deliberada, ela vai e aumenta? O que eu vou mostrar pra vocês agora, né? Eu vi no site do Americano, no canal do Americano de Araque. E eu vi o vídeo, eu resolvi trazer esse vídeo também, porque a minha audiência da Royal Infant, dessa categoria, né? Que eu amo de paixão, acho lindas as motos. Tá crescendo muito aqui dentro do Garage Notícias. Então, vocês merecem que eu traga um vídeo falando a respeito. Então, gente, o que eu vou mostrar pra vocês agora vai desanimar algumas pessoas e vai revoltar algumas, assim como tá me revoltando também. E ver como que tem loja que vai na contramão do Progresso, meu irmão. E olha isso daqui. Vou mostrar pra vocês agora. Isso aqui é um site de uma das lojas da Royal Infant. Tá? É um site. E aqui embaixo já tá a precificação das Super Meteor. Como vocês estão vendo aqui, né? Como vocês estão vendo, a Astral Blue, a partir de 38.990. A Royal Infant, ela já lançou uma nota falando que ia congelar os preços que eu vou achar. Essa aqui é uma matéria que o Rafael Mioto fez e ele postou recentemente aonde que eu fiz até um vídeo falando a respeito, né? Que tinha que manter as promessas, pá, pá, pá. Só que olha isso, gente. Olha isso daqui. 1.300 reservas. Tivemos uma surpresa. Tal, tá? Então nós vimos como uma necessidade de aumentar a pré-venda, disse Gabriel Patin, redlatada Royal Infant. Ou seja, todas as motos terão preço mantido. Preço de pré-venda mantido. Olha a matéria. Preço de pré-venda mantido. Super Meteor Astral, 33.990. Olha quanto que tá no site dessa loja. 38.990. Olha a palhaçada, mano. Palhaçada. Super Meteor Interestelar, 34.490. Vamos lá. Para Interestelar. Olha para quanto que os caras jogou a Interestelar. 40 paramos, amigo. Olha aqui para quanto que os caras estão jogando 6 mil reais de ágil. Fora a frente. Cadê o frente? Olha o Gabriel Patin. Nós deu tanta moral para vocês aí, cara. Eu sei que você disse que a Precimantia vai ter lógica que não tá respeitando, cara. Requer uma ação diferenciada. Seu Valdir consegue manter todo mundo ali, ó. A gente quer no mínimo isso com o Royal Enfield, né? Vamos manter aí, né? Vamos manter aí a palavra. Vamos manter a precificação. E, mano, veja o site oficial. Parece que tiraram os preços. Não conferir se é verdade. Vou conferir agora. Vou conferir agora. Garanta Sul, Super Meteor. Vamos ver. O preço tá aqui ainda, ó. R$33,990. Entendeu? Tá aqui. R$33,990. E todos os preços aqui embaixo, ó. Agora, eu vi uma R$350 do Semave. Realmente, ela é boa e bonita. Perguntei sobre a revisão do rapaz. Ele falou que o único problema é só as revisão, devido às concessionárias ser longe. Ah, sacanagem da concessionária mesmo. Então, pelo que dá a entender, a concessionária, ela tá pisando fora aqui da parada, tá ligado? Porra, velho. Aí desanima, cara. Pô, aí desanima. Sério. Os caras... Brasileiro é complicado, bicho. Poxa, que ódio, cara. Olha pra quanto que o cara joga. R$41,000, mano. Celestial que é por R$35,000. O cara tá jogando seis barão em cima. Olha esse aqui, velho. Celestial, ó. R$35,000, cara. Pô. É por isso que eu falo pra vocês. Você que comprou uma Super Meteor. Veja bem a loja que você vai comprar, meu amigo. Não paga ágil. Não tá tendo ágil. Os caras tá vendo de sufá nas costas. Não faça isso. Acabei de mostrar aqui, ó. Ó, a reserva. O site da reserva. Ainda tá lá. R$33,990. Entendeu? Não aceite pagar ágil pra loja. Não aceite. Aciona o saque da Royal Inf. Baixagem não. Da Royal. Vá até outra loja. Cara, com essa diferença de R$6,000, mano. Se compra a moto em outro lugar, vai buscar a moto dirigindo. Que sobra grana. Que sobra grana. E faz a manutenção nas lojas, que é o mesmo preço. Cara, não compensa, velho. Cara, que patifaria, né? E aqui, ó. Preço de pré-venda é mantido. Os valores anunciados para o período de antecipação da Super Meteor serão mantidos no país. Disse a Royal Inf. Os preços são os seguintes com frete incluso. Com frete incluso. Então é o preço com frete incluso. O que essa loja tá fazendo? Vamos clicar numa aqui, ó. Numa interestelar. Só pra ver. Tá aqui, né? É... Porra, velho. Olha isso. Super Meteor. R$650. A partir de R$38. Vamos clicar aqui. Saiba mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar na loja. Ver o que tá falando aqui, tá? R$38,990. Se eu tô interessado aqui, né? Negocie com a loja. Essa loja, pelo que me falaram, é do Espírito Santo. É do Estado do Espírito Santo, tá? Então, cara, é realmente muito triste, né? Como que o brasileiro, ele é movido a... A querer passar outras pessoas... Olha o preço da Himalaia. 2023, meu amigo. R$29.990. Caramba. Nossa. Olha a meteó, velho. Cadê a Hunter? Hunter 21.990. Tudo errado, meu amigo. Tudo errado. Então, você que tá querendo comprar, abra o olho. O ágil já tá correndo solto. E tá só esperando você passar desavisado. Pra você cair no conto do vigado desses caras. Então, cara, é complicado, viu, meus amigos? É complicado. É... Pelo menos a minha parte que eu tô fazendo. Eu tô aqui alertando vocês. Porque esse aqui, cara, é uma palhaçada, velho. É uma palhaçada, na moral, velho. Na moral, mano, isso aqui é... É... Porra. Pois é, meus amigos. Estou aqui de volta pra mostrar pra vocês como tá o site da empresa, da loja em questão. Tá bom? Então, olha só pra você ter uma ideia, meus amigos. Que como tem jeito ainda no mercado brasileiro de ser feito todo um trabalho em cima pra combater o ágil, meus amigos. As empresas não combatem porque eles não querem. Olha quando uma empresa é comprometida e vai atrás do ágil. Olha o que acontece. Vem comigo aqui. Pois é, meus amigos. Cá estamos nós no site. E aqui já dá pra ver que voltou ao normal, né? 33,990. Olha que coisa interessante, né? E se ninguém falar nada? Vocês já pararam pra pensar? E se ninguém falar nada, meus amigos? Por isso que eu falo pra você. Tem que ter canais de notícia e canal de opinião. Canal de opinião, de uma forma sensata, que faz a crítica do jeito que tem que ser feito. Tem mais resultado do que alarde, meus amigos. O americano de Araque, vou deixar o link do vídeo em questão do vídeo dele aqui na descrição pra vocês verem como foi feito o vídeo e o que ele levantou os questionamentos e por que eu falo pra vocês que quando o trabalho é sério e direcionado, dá mais resultado. Olha, a Astral Blue voltou no preço normal, tá? Astral Green também, 33,990, que é o preço de lançamento que o próprio Gabriel Patino falou que iria manter e tá sendo mantido, tá, meus amigos? Ó, se ele achar o Blue, Interstellar Green, ó, 34,990. O que será que aconteceu, né? O que será que aconteceu? Você tá pensando que a gente tá de olho, meu amigo, a gente tá de olho. E, ó, grande abraço ao americano de Araque. Isso aqui foi uma conquista de todo o segmento custom que não tá deixando agora pisar fora da linha. Parabéns, gente. Tamo junto, é isso mesmo. Tem que denunciar, tem que ir atrás e tem que ir atrás de loja que tem conduta errada, meus amigos. Tamo junto, beijo no coração e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui, é nóis. Tchau, tchau.